A receita de hoje é bem mineirinha, um feijão tropeiro bem saboroso. Vou começar pondo um fiozinho de azeite e adicionando o bacon para refogar. Após um minuto de refogado do bacon, eu já adiciono a linguiça. Vou adicionar uma colher de sopa de cebola picada e meia colher de sopa de alho picado. Isso é música para os ouvidos de uma chefe de cozinha. Vou adicionar a manteiga e vou fazer um mexidinho de ovos no meio desse refogado. Vou adicionar esse mix de temperos super prático e 100% natural. Vou adicionar duas xícaras de feijão cozido. Um punhado de salsinha. Agora eu vou adicionar a farofa de milho temperada. Prontinho! Prato finalizado em pouquíssimos minutos. Agora é só degustar. E para acompanhar, nada melhor do que uma couve refogada com bacon. Prontinho! Prontinho!